Estúdio A24 se coloca no mercado e a Apple vai com tudo para cima dele. E os outros não vão, não? Cara, essa notícia não é novidade para quem acompanha esse assunto aqui no canal. Eu falei semana passada que a Blumhouse, logo logo menos, vai começar a entrar em leilão com os streams e há um mês ou mais ou menos um mês, eu falei também que a A24, a A24, seria uma excelente produtora que poderia cair muito bem tanto no catálogo quanto na força de produção de filmes em qualquer desses streams que não tenham já uma força de produção, que já não sejam produtores de conteúdo, como por exemplo Disney e Warner. Eles já produzem, então eles não precisam desse tipo de empresa. Vamos entender a notícia e depois eu trago um pouco da minha opinião sobre. Aí vocês já sabem qual é a opinião, esse é só um movimento que vem corroborar com o que eu venho falando há algum tempo. O próprio estúdio colocou-se à venda no mercado por um valor que varia entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões. O preço, pelo que noticiou a Variety, pareceu alto no começo, só que depois, nesse meio do caminho, a Amazon fechou com a MGM por mais ou menos R$ 8 bilhões. E também com o valor da produtora da Reese With Spoon ficando em mais ou menos R$ 1 bilhão, o preço que a A24 pediu começou a parecer completamente viável. Quem está mais próximo de fazer essa primeira oferta é a Apple, porque as duas empresas já dividem um contrato de produção, produção parcial de alguns filmes, porém não é um contrato de exclusividade e tampouco a Apple controla a A24. E o mais interessante é que ambos, Apple e A24, ficaram calados quando foram abordados sobre esses rumores. Tem um ditado que funciona bastante nesse caso, onde há fumaça a fogo. E se ficaram calados é porque realmente tem algo. Caso contrário, simplesmente negariam. Eu realmente não creio que a Amazon e a Netflix vão deixar essa chance de ouro passar. A pedida de R$ 2 a R$ 3 bilhões é muito sensata por um motivo simples. Correm na veia da A24 aquela ânsia por ganhar ou pelo menos ser indicada a Wask. Veja só os filmes mais famosos do estúdio nesses últimos anos nesse sentido específico. Moonlight, Minari e O Quarto de Jack. Todos indicados a Wask nos seus respectivos anos, mas o destaque fica com Moonlight, que inclusive ganhou o prêmio de melhor filme da noite. E olha, os bons nomes do estúdio não param por aí. A24 tem Ex Machina e A Bruxa no seu catálogo. Ambos filmes revolucionários para seus gêneros específicos. A Bruxa reinaugura um velho jeito de fazer terror que vem pegando muito bem em Hollywood e que funciona melhor ainda nos streamings. Tem outro ponto interessantíssimo também. Todos esses filmes são muito baratos e o retorno deles são muito grandes. Eu trouxe aqui alguns destaques, como eu disse, mas também tem outros, como por exemplo, Farol, Midsommar, Lady Bird, Hereditário, Loki, Joias Brutas, esse último junto com a Netflix e por aí vai. E isso corrobora o fato desse último ser junto com a Netflix com o que eu falei, boba vai ser a Netflix se deixar essa oportunidade passar. A produtora foi fundada em 2012 e uma das famas dela é que os cineastas mais autorais adoram trabalhar com A24, adoram o modelo de negócio deles, que é pelo menos um pouquinho parecido com o da Boomhouse. Eles dão a verba, a produtora dá a verba e o criador tem total liberdade, devendo apenas se manter ali acolá em uma espécie de linguagem ou de identidade visual que funcione com os princípios da produtora. Isso parece e muito com o modelo adotado pelos streams, principalmente Apple, Netflix e Amazon. E é por isso que eu creio que a disputa vai ficar entre os três. Mas não me surpreenderia uma Warner entrando na disputa, porque um dos grandes sucessos recentes da HBO chama-se Euphoria, que foi produzida pelos queridos da A24. Agora sim, é importante os estúdios correrem. A PwC lançou um relatório que eu vou comentar a fundo em outro vídeo ao longo das próximas semanas, e esse relatório, em resumo, aponta uma forte tendência do público americano fixar seus gastos em no máximo três streams por mês, principalmente quando as opções de entretenimento fora de casa começarem a voltar com tudo. Ou seja, é agora ou nunca para alguns streams que precisam de fato se colocar no mercado com algum diferencial correrem, se posicionarem. A Netflix pode sofrer bastante com essa escolha de três streams, porque Disney e HBO parece que realmente terão lançamentos mais contundentes, que façam as pessoas quererem ficar ali dentro. A Amazon correu para adquirir a MGM, e recentemente a Apple fechou um bom acordo com a Universal Studios. É fato que a Netflix fechou com Steven Spielberg, mas ainda é pouco, porque é um contrato de curta duração e são poucas entregas, principalmente frente ao que deve ser feito para continuar no topo, isolada, como ela permanece. Alguns analistas apontam que o valor pedido pela A24 é alto e que esse mercado parece um pouco estranho. É fato, mas é a bola da vez. Então os valores, sim, serão altos desse jeitinho aí, porque os streams estão numa guerra fria gigante e em tempos de guerra tudo fica mais caro. O perigo é a bolha do streaming, do entretenimento, melhor dizendo, estourar como aconteceu com a bolha da internet lá no começo dos anos 2000. Porém, até isso servirá para resolver diversas dúvidas que o mercado ainda tem com esses novos movimentos. E parece ser um caminho natural. Expande a bolha, estoura a bolha e ficam os fortes. Reitero, Amazon, Apple e Netflix deveriam se estapear pela A24 e pela Blumhouse. E eu creio que isso vai acontecer. Mas do jeitinho deles, caladinhos, como se nada tivesse acontecendo. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito, peça também um like para ajudar na divulgação e finalmente um olhado no botão de seja membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.